Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e você viu esse vídeo, dessa vez eu estou ensinando como ver quantos desbloqueios você teve e quantas notificações você teve no dia no seu aparelho, vamos lá, você vai vir aqui em configurações, depois você vai vir aqui em mensagem digital e controles, aí aqui vai aparecer aqui embaixo, desbloqueios, o desbloqueio do aparelho hoje, 41 vezes e recebi 221 notificações, meu Deus do céu, e é basicamente isso gente, então se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe de gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder meus vídeos, e cada um de vocês, vocês todos são incríveis, então tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri